Esse ano já começou, já no final do ano já tinha começado, estava em teste, e agora na próxima fatura já está saindo o código QRD. E aí pode ser pela fatura mesmo, qualquer banco. Então, continua os débitos nos bancos Brasil, Cicred, Caixa, mas agora aqueles que têm conta em Bradesca, as coisas, pode ser pago pelo Bradesca também, QR Code, que pode ser pago. Então, já facilitou mais o pessoal, que não tem problema, quando a gente fala de problema de conta e de banco. E é importante a gente falar também sobre essa situação, o marco de débitos com o Departamento de Água e Esgoto. A gente já veio aqui outras vezes falando sobre esse assunto. Em tese, gostaria que você trouxesse para a gente como está a situação aqui do nosso município nesse primeiro início de ano. Olha, ainda nós sempre estamos comunicando, sempre estamos falando de avisar. Já teve alguns cortes já agora no final de ano. Nós temos que continuar, vai continuar esses cortes agora. Então, pede para o pessoal que estiver, pode vir aqui no departamento, negociar as dívidas. Nós tivemos alguns casos que foram cortados. Teve pessoas que religou. Isso aí, a gente já está mexendo com o processo, cabe multa isso aí. Então, tem alguns, muitos veio ligar, mas tem um esperto que fez a própria religação. Então, isso aí, nós já estamos vendo o processo, isso que fez de ação, vai ser pago multa. E quanto ao horário de funcionamento, aqui da Secretaria, do Departamento de Água e Esgoto, para que as pessoas possam estar vindo aqui e ver como é que está a sua situação? Sim, pode ter o telefone, que é o WhatsApp, eu posso sempre procurar o departamento, e já legaliza suas contas. Pode procurar o horário de funcionamento, da 7 a 11, da 1 até 17. E a gente também está querendo dar uma estudada, caso depois aumentar o funcionário, a gente aumentar um pouquinho mais o horário, para ver, durante o almoço, que o pessoal sempre está pedindo, a gente está vendo agora, conseguir mais um funcionário, para facilitar também, para a gente conseguir fazer essa negociação. a gente conseguir mais um funcionário,